Quando me perguntou se eu tava bem Me perguntei se era só isso ou se iria além Nem precisou muito tempo Você abriu o jogo e confessou que ainda tinha sentimento Tentei fazer o difícil, mas o coração tem sua razão Querendo voltar do início, celular na mão, respondi então Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Me encontrar depois das seis, naquele café ali da esquina Tentei fazer o difícil, mas o coração tem sua razão Querendo voltar do início, celular na mão, respondi então Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Me encontrar depois das seis, naquele café ali da esquina Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Me encontrar depois das seis, naquele café, naquele café Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Me encontrar depois das seis, naquele café ali da esquina Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida Me encontrar depois das seis, naquele café ali da esquina Se der saudade outra vez, pode voltar aqui pra minha vida